Fala, pessoal! Aqui é o Professor Daudi e nós estamos com mais uma dica dentro do projeto Sem Dicas do TSA Unificado. Hoje nós vamos comentar um assunto super manjado em provas, um assunto que é hiper recorrente e tem tudo para Sebrasp explorá-lo agora nesse TSA Unificado. Nós vamos comentar aqui a respeito da inexigibilidade de licitação. É claro, tudo à luz da nova lei de licitações, afinal, ela que está reinando sozinha agora, sem a lei 8666, a partir de 2024. E olha só, pessoal, o artigo 74 da nova lei de licitações, ele traz um rol de cinco exemplos de hipóteses em que a licitação é inexigível. Ou seja, situações em que a competição seria inviável. Mesmo que o agente público desejasse licitar, aquela licitação não seria possível. Aqui nós temos um rol não taxativo, um rol com apenas exemplos, um rol exemplificativo. Mas apesar de serem exemplos, são essas situações que mais caem em prova. Então, olha só, pessoal, vem aqui comigo na tela. É importante que a gente tenha isso aqui realmente tatuado na mente, tá? A primeira hipótese de inexigibilidade de licitação diz respeito à situação em que eu tenho um único fornecedor que comercializa aquele produto, que presta aquele serviço, legal? Então, havendo essa situação de exclusividade, não há outro caminho senão a inexigibilidade da licitação. Agora, muito cuidado, porque aqui é vedada a preferência por marca, tá? A ideia aqui é evitar aquela exclusividade artificial, aquela exclusividade resultante de uma preferência por marca, beleza? Segunda hipótese, e essa aqui cai bastante em provas, é a inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos especializados. Só que aqui, muita atenção, porque a administração, ela precisa respeitar esses três requisitos cumulativos. Olha só, só será possível a inexigibilidade de licitação para serviços técnicos se o serviço que estiver sendo contratado, ele tiver uma natureza predominantemente intelectual. Quando a empresa que eu estou contratando, ela é uma especialista naquele assunto. E só vale essa inex para os serviços listados ali na própria lei, como por exemplo, a elaboração de projetos, a realização de consultorias, de auditorias, treinamento, tá? Para servidores públicos, cursos de aperfeiçoamento de pessoal, a realização de testes, ensaios de laboratórios, verificações, monitoramentos. Então, são todos serviços que admitem essa inexigibilidade de licitação, tá legal? Agora, outro detalhe aqui é o seguinte, os serviços de publicidade e de divulgação, eles não podem se beneficiar por essa inexigibilidade de licitação, tá legal? Então, não posso contratar esses serviços por inexigibilidade, tem que licitar. Bacana? A outra hipótese que já constava da lei 8666 de inexigibilidade é a contratação de artistas. Mas não é um artista iniciante, não, é um artista já consagrado, tá? E ele pode ser contratado ou diretamente ou por meio do seu empresário exclusivo. As duas grandes novidades da lei 14.133, nesse assunto aqui, são essas duas caixinhas aqui, tá? Essa caixinha aqui, ó, a aquisição, ou seja, a compra ou o aluguel de um imóvel, de um prédio, tá? A de um apartamento, na lei 8666, era dispensa de licitação. E na nova lei de licitações, isso aqui foi convertido para inexigibilidade. Então, isso tem sido bastante explorado em provas. Ah, então, quando a administração pública quiser alugar ou comprar um prédio, e as características de instalação e de localização daquele prédio determinarem aquela escolha, demonstram, aquelas características demonstram que, realmente, aquele prédio é único para atender a necessidade da administração pública. Aí, neste caso, estará também autorizada a inexigibilidade de licitação. E pra gente fechar aqui, pessoal, nós temos o quinto exemplo, a quinta hipótese, que são os serviços que podem ou que devam ser contratados mediante credenciamento, tá legal? O credenciamento é um procedimento auxiliar, tá? No credenciamento, a administração pública, antes, ela já fez ali um edital, ela já credenciou ali alguns profissionais, tá? Então, ela tem ali uma lista de credenciados. A contratação de um desses credenciados, ela pode ocorrer por meio de inexigibilidade de licitação, tá legal? Então, grave aí, tá? Cinco exemplos, assunto super importante, pensando em SEBRASP, né? Organizando essa prova do TSA Unificado, tá legal? Amigos, muito obrigado aqui pela sua participação, pela sua audiência, tá? Um forte abraço e até a próxima dica.